Take one, o corte de árvores, ao pé do pingo doce, cortaram estas árvores pelo touro. Terá sido assim tão necessário, terá sido por causa destas árvores, desta construção que se tocou o corte destas árvores. Não há uma lei para preservação do que é natural, as árvores incluídas. Na rua do pingo doce, talvez a rua infantil Henrique, foi o que aconteceu. Cortaram neste lado da estrada uma fileira de árvores como esta que se vê, foi pelo tronco. Nem com a sensibilização pela preservação da natureza isto funciona. O caos urbano é o clembro. Do outro lado, como bem, a fileira de árvores deste, cortaram-me. Desperto. Nos sois Panama Desperto. 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 cartoons. Obrigado.